Olá, bom dia! Vou fazer uma atualização aqui, mostrando a VS-10 pela manhã, as dias que eu mostrei a VS-10, começando aqui próximo ao supermercado Paraíso, ver o movimento que é da população que mora no complexo VS-10, saindo para o centro. Depois que foi duplicado, sinalizada, eu ainda não mostro o completo, mas hoje, você que acompanha sempre o canal, o horário dos ônibus que vão para as empresas também, apesar que mais cedo já passou ônibus, os transportes, né? Essa parte da VS-10 não deu para deixar mais larga, é duplicada. Essa parte aqui é bem complicada, porque tem uma academia aqui, tem algumas lojas nesse local, e quando fica o carro estacionado, o trânsito fica mais... dá para passar tranquilo. Então, é ruim quando estaciona dos dois lados, ficou estreito. A avenida está ficando comercial, pode perceber que já tem vários estabelecimentos surgindo mais a cada dia. Agora, daqui para frente, eu já mostro mais vezes. É o horário que também muita gente vem fazer caminhada, também no finalzinho da tarde. Essa parte aqui foi duplicada e deixada, criada esse canteiro central, no final, é a melhor parte que tem para o pessoal fazer a caminhada, praticar a caminhada. Quando mais tarde um pouco, por volta das seis e meia, sete horas, é o trânsito de moto que é grande, pessoal, saindo. Aqui é onde tanto aparece moto. O mercado aqui ainda está fechado, ainda não é nem seis e meia. O mercado aqui ainda tem quatroняneys. Onde não precisou indenizar, que dava para fazer a duplicação deixando o canteiro central, foi essa parte aqui. E outra academia que tem aqui, está aberta também. Eu vou mostrar também, aqui no Complexo VS10, o governo vai fazer juntamente com a empresa Vale, mas uma unidade da Usina da Paz e também uma escola. É aqui, no bairro Panorama, que à direita é o bairro Panorama, eu ainda não mostro ele de drone. À direita, essa parte, é onde vai ser construída a Usina da Paz e à esquerda e à direita a escola. Já temos gente parada, esperando a van, o coletivo. Foi até bom marcar a construção da Usina da Paz aqui para o Complexo VS10, que... A via aqui estava cheia de buraco. Pelo menos essa parte fizeram. Quem já conhece o bairro Minas Gerais? Esse logo aqui à direita. Eu vou entrar um pouco aqui no Minas Gerais. Mostrar para quem não conhece o loteamento Minas Gerais. Fico bem próximo de Brasília aqui. Brasília, Minas Gerais é aqui. Essa avenida é a avenida principal. Já está pouco habitada. Não está completa a avenida, não é completamente asfaltada. Você vai ter aqui nesse meio. Vou retornar daqui. E aqui vou retornar pelo Brasília. E aqui vou retornar pelo Brasília. O que está difícil é para as crianças, né? Que o ônibus escolar ainda não... O ônibus escolar... Não está circulando. A maioria das crianças, mão a pé... Os pais têm que levar... Aqui é o Brasília. O coletivo para acabando de passar aqui. Brasília está... Também um bairro... Um pouco... Um pouco... Residência... 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 O bairro Minas Gerais... Loteamento Minas Gerais... E o Brasília... São dois... Fica aqui... Quase no final da VS10... Não é tão habitado, né? Eu vou seguir na VS10... Estou indo resolver um negócio para cá... O sol está aparecendo ali... Essa é a Chacra do Cacau... Essa é a Chacra do Cacau...